Sério? E aí, como é que vai? E aí, como é que vai? E assim, a gente tem esse hábito de fortalecer o trampo do outro, de fortalecer um ao outro, em que quer que seja, né, na verdade. E aí, essa música que eu vou cantar agora se chama Crioula, é de uma artista nossa da cidade, que assina a arte que ela faz nos muros do BH, como Crioula, tá aqui com a gente. Essa música é uma homenagem minha para o trampo dela, que eu acho muito massa, assim. E é outra vez que tem essa também, né? Crioula. O muro pintado, marcado de vida preta, o grito da preta é por uma negra, o estampado na rua do sol e truta, o trampo resiste ao zinco e quer calar a negra. Crioula. 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 Eu sou Guilherme Ventura e participei do Apto Session. Valeu! Obrigado.